Vamos ficar de pé, pessoal! Com seu poder, sacode a terra, suas maravilhas nos suprierem O rei da glória, Ele é o rei dos reis Sua graça é sem igual, seu infinito amor Tomou o meu lugar, e a minha cruz levou Você se entregou Vamos lá, quero ouvir! E hoje eu sou de Deus Jesus, eu canto pelo que fez por mim Vamos lá, nova igreja! Tem alguém feliz aqui? Tem alguém feliz? Cinco horas de adoração! Quem põe em ordem as nossas vidas E faz os órfãos, filhos e filhas O rei da glória, Ele é o rei dos reis Com sua justiça, governa tudo, sua luz invade o mundo inteiro O rei da glória, Ele é o rei dos reis Sua graça é sem igual, seu infinito amor Tomou o meu lugar, e a minha cruz levou Você se entregou E hoje eu sou livre Jesus, eu canto pelo que fez por mim Vamos dizer em uma só voz Digo é o poder de Deus Digo é o poder de Deus Digo é o rei que a morte venceu Digo é o poder de Deus Digo é o rei que a morte venceu Digo é o poder de Deus Digo é o rei que a morte venceu Digo é o poder de Deus Digo, digo, digo Sua graça é sem igual Seu infinito amor Tomou o meu lugar E a minha cruz levou Você se encerrou Eu quero ouvir bem forte E hoje eu sou livre Eu sou livre Oh, Jesus, eu canto Sua graça é sem igual Seu infinito amor Tomou o meu lugar E a minha cruz levou Você se encerrou E hoje eu sou livre Oh, Jesus, eu canto Pelo que fez por mim Oh, Jesus, eu canto Pelo que fez por mim Oh, Jesus, eu canto